O jogador de número 9, Eli Douglas, e vai tentando passar, agora novamente recebe e vai fazendo aquela troca de passa esperta, vai virar de lado a jogada, vai virar para o outro lado, já virou, já tá em luta número 5, Cauã, Cauã, recebe, tenta trabalhar, tenta partir com a bola, agora bateu, bateu no outro, gol, 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 gol. E aí, com a número 5.